Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui e agora vou mostrar pra vocês a interna do Mercedão. Você vê que é um carro bem, bem bonito, não reparem bagunça aí porque é um carro de trabalho né, então a gente trabalha com ele e não dá pra ficar sempre bonitinho tudo não. Aqui tem um porta luva bem amplo, acolchoado e desce suavemente, fecha, pode fechar na chave também. Aqui é o console central dele, fica bem bonito, fecha aqui, bem harmonioso. Vou mostrar pra vocês aqui também, aqui a gente coloca um monte de óculos, um monte de coisa. Deixa eu ir pra aí. Essa interna é uma interna creme, é uma interna que eu mais gosto, é interna de carro creme assim. Vou entrar aqui pra mostrar melhor pra vocês, ele tem um volante bem bonito. Deixa eu tirar aqui, olha como é bonita a interna desse carro, pode ficar fechado aqui. Olha a porta muito bonita, aqui o painel muito harmonioso. Essas entradas de ar são todas muito bonitas, aqui o volante também, achei muito bacana. Aqui também é a saída de ar. A capô tá aberta ali que eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Vou abrir aqui, clicando, tem um porta-objetos, tem muita bagunça aqui, muito óculos. Aqui tem uma tomada 12 volts. E aqui é um mouse pra você fazer, acionar ali o multimídia. Tem um USB, tem também, deixa eu pegar aqui ó... Ó, tem aqui também... Ó, tem aqui também... É um... 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 Edição 2 USB. Um USB. E tem também um... Um... Um de SD. Né? Que é de cartão de memória. Então aqui é só... chave uma besteira aqui esse aqui não machuca o fio desde que você coloca assim aí coloca ele no meiozinho aqui e coloca assim aí ó ele não machuca o fio você pode colocar no seu telefone, ele tem Apple CarPlay não é sem fio, só com fio o Apple CarPlay mas se você quiser ouvir bluetooth com músicas aí você pareia por bluetooth e pronto aí dá pra ser sem fio mais o Apple CarPlay pra você colocar o Waze e tal aí você coloca com fio deixa eu ver se eu ligo um pouco mais a iluminação aqui você pode ligar só a bateria você não encosta o pé no freio e liga aqui que ele vai fazer um check a chave não tá aqui vou pegar aqui ó, você colocando a chave se você colocar na chave no console uma chave bem bonita você coloca aqui dentro não aperta o pé no freio e aperta aqui aí vai fazer um check do instrumento e você já desligar ali atrás sim, todos um carro aqui o meu trabalho e às vezes eu tenho que ir com os outros né suburbano mais mais que cabe mais coisas é muito muito melhor as bonita Bonita. Boa noite. 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 economia, aqui para você resetar se você quiser, e aqui velocidade normal. Você pode, você pode também, aqui no modo de condução, você pode mexer e escolher. Deixa eu ligar aqui, vamos dizer algo.